Eu acho que ele parou, amor. Cadê você, mené? Muita gente, meu irmão. Nada não quer. Ele tava se mexendo, né? Tem. Ele deve ter achado a posição. Segura aqui, amor. Aqui, não. Ele mexeu aqui. De jeito nenhum, Lucinha. Você hoje visita. Ah, você não. Lucinha, Lucinha, você vai nos ofender. Cadê minha bolsa? Você vai nos ofendendo, Lucinha. Olha, olha. Você tem que ver todo mês aqui, né? Olha lá. Essa menina tem parente lá. O coração tem aqui. Olha, olha, olha. Dá pra ver aí? Olha. Não, hoje ele está. Lucca, amor. Aqui, olha aqui, olha. Olha, olha aqui, olha aqui. Gente. O que temos indo aqui? Tá dando pra ver daqui a gente, eu tô filmando. Lucca, amor. Você tá aqui que foi, hein? O que que foi? Eu fico contigo, eu já tô fazendo o quê? Meu amor. Deixa o Titinho agora, o Titinho vai perguntar pra ele. Titinho. Você tá doido pra sair daí, não tá? Titinho vai soltar pipa com ele. Daqui a umas horas ele vai ver esses vídeos. É muita voz na minha cabeça. Muita gente beija, tá junto? É de 12 horas falando, né? Eu tá de 12 horas. Tchau, 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 tchau. E aí, Sander, sacode o trem. Peraí. Tá contido na barriga. Onde que ele tá, suja? A gente não deve ser bom pra criança. Tá quentinha aí. É super proteção, é? Ele tá aqui, olha. Ele tá aqui, olha. A criança aqui é praixa. Eu já vi esse praixa. Eu já vi esse praixa. Eu já vi esse praixa. É. Foi. É muita gente. Esse piano se agitado aí. Acalma aí. Acalma, acalma. Mas hoje a menininha bonitinha lá daqui é... Eu quero chorar. Olha.